Pra apaixonar o seu coração E céu da mata Porque me olha desse jeito Você falou coisas sem antes pensar Melhor parar com esse show Cansei de me machucar Deixa como tá Me esquece, ponto Que eu não tô pronto Pra me reaproximar de você Acho um pouco tarde pra tentar te fazer entender Mas vou dizer Você já foi minha, mas hoje acabou Por culpa sua que nunca deu valor Você já foi minha, mas hoje acabou Por culpa sua que nunca deu valor Por que me olha desse jeito? Você falou coisas sem antes pensar Melhor parar com esse show Cansei de me machucar Deixa como tá Me esquece, ponto Que eu não tô pronto Pra me reaproximar de você Acho um pouco tarde pra tentar te fazer entender Mas vou dizer Você já foi minha, mas hoje acabou Por culpa sua que nunca deu valor Você já foi minha, mas hoje acabou Por culpa sua que nunca deu valor Você já foi minha, mas hoje acabou Por culpa sua que nunca deu valor Você já foi minha, mas hoje acabou Por culpa sua que nunca deu valor Você já foi minha, mas hoje acabou Eu não vou ver Por culpa sua que nunca deu valor Por culpa sua que nunca deu valor Por culpa sua que nunca deu valor Se viu não tem disciúde A CIDADE NO BRASIL